Em Governador Valadares é realizada uma feira de adoção de cães. Levar pra casa um novo amiguinho tem sido um desejo de muita gente. A programação termina esta semana, mas continua pela internet. Saiba outros detalhes nessa reportagem aqui com o Roberto Tomaz. Pode balançar. Pra quem não acredita em amor à primeira vista, preste atenção nesta cena. O Marcos foi à feira de adoção e viu a oportunidade de conquistar um amigo de quatro patas. A gente já vem com isso, com esse pensamento. Já pegar, achar um bonitinho que a gente agrada, que ele agrada da gente também. Já levar, pôr o nome e levar pra casa. Qual nome será? Ah, deixa eu ver, colocar aqui. É um pouco quilate. A feira oferta animais bem cuidados, de banho tomado e cheiroso. Para agradar o futuro dono. Dez filhotes foram colocados para adoção. Entre machos e fêmeas, todos eles vão vermifugados e também vacinados. É só chegar aqui pra poder escolher o bichinho. Tem gente que faz até chamada de vídeo pra poder definir quem vai levar pra casa. E lembrando que quem hoje adota um ovinho, adota um pet de rua, adota o amor. Tutores de cães e gatos constantemente são chamados a ajudar na retirada de bichos abandonados. Adotar um animal independente da raça ou da cor é um ato de carinho. São animais que sofrem maus tratos, né? Além de vários tipos de maus tratos, né? E a tia Hilda, ela já fazia esse trabalho de resgate, levava pra casa dela e hoje ela conta com o abrigo, que é o barracão da tia Hilda. Esse barracão, ele não tem ajuda de custo governamental nenhuma, né? E não é uma ONG. É proteção independente. Somente quem passa pela experiência de ter um pet, um amiguinho, para dividir os momentos da vida, pode ter a noção da felicidade que existe nesta relação. O pessoal tem que ajudar, os bichos estão abandonados, eles só precisam de amor. Tem muita gente que precisa abandonar na rua, gente que bate. Tem gente que pegar pra cuidar, e é muito bom, isso é uma bênção. Às vezes a gente acha que tá fazendo bem pra gente, tá fazendo bem pra gente também. E isso traz alegria pra gente dentro de casa, entendeu? Pra paz. O futuro dono deve preencher documentos de responsabilidade, e serão avaliados critérios para levar o bichinho. O grupo mantém uma página na rede social, arroba tia Hilda, com H, para outras informações. Quem pode vir adotar? Olha, maiores de 18 anos podem fazer adoção, e nesse ato da adoção tem o preenchimento de uma ficha com os dados da pessoa. Porque a adoção, ela tem um caráter responsável, não é somente você pegar o animal, levar pra casa e depois soltá-lo na rua. Então não é interessante para o abrigo, não é interessante para os animais esse tipo de adoção irresponsável, que a pessoa leva pra casa e depois não devolve o animal pra responsável, que é a tia Hilda, e coloca na rua novamente. E aí foi bem escolhido pela produção aí o repórter escalado, né? O pai do carnídia, né, Gerão? Roberto Almas, pai do carnídia.